Mas tu se pacenta, pus parça Uh, 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 tá sentindo que vai perder mais um Hoje as metabangas são vagabundo Relaxa, aproveita a oportunidade Eu não gosto muito, quando no rolê tá todo mundo E você no quarto escuro Fazendo gestão, vai ficar até mais tarde, ai, ai, ai Sente o senhor que cê hoje tá demais E que eu amo o jeitinho que cê faz, e faz, e faz Não sei porque você se foi, gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei tanto Ela sentando é uma delícia Que quando me fascina Só de olhar essa mina me penutiza Só de olhar essa mina me penutiza Eu vou ainda tá louca Tá viciada e senta Com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Tá viciada e senta Com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Atenção Minha louca pode Pra que eu já damei Na porra do cabaré Eu que tô Toma toma Na tom Toma 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 data Caturbana violenta Caralho, ficando pra caralho, me liga depois que eu tô ocupando que tem uma caixada Fica a vontade, mostra habilidade que tem com o bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bumbum bate, bumbum bate Quando o grave bate, ela bate o bumbum Bumbum bate Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, porque não é uma senta forte Pode botar, pode botar, pode botar Vai rebola, trava e faz de um jeito que nem uma outra faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer sua vida Me disseram pra você E pinde esse cachorro e lalata E pinde esse cachorro e lalata Mas me liga depois que eu tô ocupando que tem uma caixada Aqui de casa Rebolando pra caralho, quicando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupando que tem uma caixada Aqui de casa Passa com o mundo da primeira vez Taca, 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 taca Taca rava em mim, taca, taca, taca De mim, rebola lente, rebola lente, rebola lente Passa com o mundo da primeira vez Chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Teimou 12 mola e eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra mim minha perninha logo quando você vai Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento mostra do talento Vai, vai Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai fazendo um movimento Ela vai descendo Papo, 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 papo Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Tocando o pau nas malditas Surfando lá no be... Eu sou o mestre dos macos Esse é o GRZS Sucesso com a mulherada Para te ver com a tete Pode dançar É parte Quando grave bate bate A gata quer jogar E na 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 Vai começar Vai começar Quando grave bate 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 A gata quer jogar E na 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 Sabe e faz Deixou os maloca da favela Com gostinho de quero mais Bola pra pai Vai novinha Vai Dizendo 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 É só pente rolar esse carro Então não complica Ela vai flirar em fronte de ela, niga Ela é como, Fago, você ganha maior Eu lembro quando você era um niga Niga, shouts like that boy Tigger Yo, yo, me prende no trigger Don't wanna have to pick up on our body Quando esse niga said, you wanna drive me Ela me faz de cavalão Volta por cima e me dá pra você E uma cavada mesmo O jeito, pô Olha, você tá pagando em mim O tamanho desse, pô Soca, vogada Soca, vogada Cabarrite na favela Vai, é um terreno Que cozinho, que rabão Vai tá, vai tá, cabelo Baixa, rosa, cubiça Da rainha, voz do que sai Várias posições, maneiras Que aprendeu lá no casal A galera mostrou Vinha, menina, eu te peço Então vou Vou mudar a aceleradinha Devagar, devagar, e tu vai e vai E baixa, e baixa, e baixa Devagar, e tu vai Sei que tu gostado ou brabo Quando te pegou se assanha Na frente do paredão Como a bota da ladrão Toma 120 BPM E esse hit é a maior onda Toma 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 Tuca, tuca da profunda, só soco no nuca Puxar o de cabelo e tampar na bunda Tuca, tuca da profunda, só soco no nuca Tá doidinho pra ver o meu piercing no peito Doido pra conhecer a minha habilidade Te falaram com a boca, eu tenho jeito Na hora que eu tentar tu já sabe a maldade Então vem meu amor, me deixa de joelho No beco da favela vai ter sacanagem Eu olho pra tua cara, tu puxa meu cabelo Aí tu acelera e vem no nível hard Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer acertar, porque a porquê não acerta forte Ô, 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 porquê... Ei, tudo bem? Como tá? Ei, o moço faixa tá querendo te botar pra sentar Divagarinho, 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 divagarinho Divagarinho até R da tijuca e cabelão, tá balançando as bradas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do lazei já convocou todas as amigas Pode botar, pode botar, pode botar, não Vai rebola a trava e faz de um jeito que nem a outra faz Foi doidinho pra ver o seu piercing no peito Doido pra conhecer a sua vida R da tijuca e cabelão, tá balançando as bradas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fudendo o beco na casinha E a tropa do lazei já convocou todas as amigas E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir Bota a chanta pra beber Bota, 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 bota Bota, 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 bota Quer agressividade então vai tomar Tuka, tuca da profunda Só soco no nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuca da profunda Só soco no nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando 3 horas Bumbum marcando as 6 Bumbum já é 9 horas Bumbum Vai com bumbum Bumbum marcando o bumbum Bumbum marcando o beco na casinha Bumbum marcando o beco no cold Bumbum marcando o beco na grimão Bumbum marcando o beco na Beleza, beleza, tosima na parada Se a gente enlouquece, se proponhe a loja Dá sem drama, me dá no meu Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar Vai piranha, vai senta por favor Vai me chamar de amor Vai sentar pro party Sozinho não fico não Cansei de me apegar Vou ficar só, que é melhor Se me apaixonar, que tá mais pior Se tua mão focada em uma só Yo, you better give me that money Hey, hey Baby, I got your money Don't you worry I said hey Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Chamo teu vulgo malvado Você é médico, você é médico, você é médico Você é médico, você é médico Você vai socar na boca Vai socar na minha boda Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama já é normal Dependendo, nós tá pro pau e depois nós manter Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Tifra é uma coisa que coloca na cabeça Não fala a altura aí Bagulho sério, não se esqueça Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar... É um cara que vai Que faz assim? Não, assim Ah, morei Já se querem viver Eu não tenho gosto de Não vou ser mais Não vou ser mais Tecmarinero Te amo teu bugo, malvado Vai, vai, malvado DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão O DJ dele pide vida Parece que é bom Patrick Muniz Tá botar no meu copo, cudeu Me tacaram balinha Tá botar no meu copo, cudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu O vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga pra lá Eu vou jogar pra cá Joga pra hipnotizar Vamos jogar Vamos jogar Free Fire 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 A intenção dada Não vou perdoar Porque nós é bandido Bande do mal Tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama Já é normal Bebendo, nós tá com pau Vou rebentar, vou rebentar, vou rebentar, vou rebentar, vou rebentar Já mudou o fio, roubar o batão Antes que eu fosse com um talento Show, fiquete, você percebendo Bate uma trota, essa puta safada Que ele já tá dando de leite na cara Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar A Mundo Braseadinha do TikTok É fodido É fodido É fodido Locarã Viado É fodido Essa é dos CRI É fodido Calma aí, mãe, pô, tô gravando Voltei Porque quando eu começo elas não param Então menina, bate, 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 bate com a bunda na vara Então menina, bate com a bunda na vara Então menina, bate com a bunda na vara Não, tão falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é alguma coisa que coloca na cabeça Dudu rapidão Nenhum, lida quer ser rapidão Chorna, dão, 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 desce e botão Vai rapidão, dão, 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 dão Isso aqui não é mais como, se você afunde essa noite eu não vou Vai rapidão, dão, dão, dão Hoje eu não nasceu uma namorada Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulga, ela chama Te conheço bem ganha Me bota, 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 bota Me bota, 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 bota Pra soltar o vídeo, fudeu Vai, vai, vai Dona, 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 solta Dona, 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 chapa Cheira, é quando eu me amassei Vai, vai, vai Te amo teu cungu malvadão Vai, vai, malvadão Eu tô chegando a preparar seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra geral Cê vai beber, vai chorar, vai grá Cê vai beber, vai chorar, chama Lala, lala, lê Lala, lê Vinte ano tá chegando Vou dar uma hora pra geral Lê, lê, lê Lala, lê Lala, lê Vai dizer Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, 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 oh Baby I need to know Passarinho Que soma é esse? Protei no baile da matinha BR da Tijuca e cabelão, tô balançando as mãos Quando o tempo tá novinha Descendo no céu, rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Escolhe o seu tempo, dando tempo na cozinha Da tropa do lazer, já provocando as amiguinhas Balança, balança, bloc, balança Bota pra cantar pra c*** Balança, balança, bloc, balança Bota pra cantar pra c*** Sacada deliberada Tchacoa na garrafa Fica louca pra fazer amor Se a risca é pular na bala Pagando e rajada É só pente rada se calou Então não complica Sala nos meu amulador Jogando a vida de nada, descendo que fica E assim, puto, meu skibold Tá doidona de Black Bunny Só, 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 só Sua safada Só tá me dando mole porque eu tô de c*** Tô, 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 tô Tanto de onda ela joga na minha p*** I'm gonna fly E' enough and affection Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sei que tu gosta do brabo Quando o time pegou-se a sanha Na festa do paredão Com a moda da ladrão Na 120 bpm Esse hit é maior onda Toma, toma, toma Então lança a tremidinha Cada rede na favela Vai, é um terreno Que coxinha, que rabão Vai, tá, vai, tá Vai, tá, vai, tá Vai, tá, vai, tá, vai Vai, tá, vai, tá, vai Vai, tá, vai, tá, vai Vai, tá, vai Várias posições, maneiras Que aprendeu lá no vazar Vai, vai What's your sign? What it is? I'm a cancer That's right Body built like wood Like a dancer Shake that ass Shake it, shake it Throw the camera If he a dirty bitch And I don't mean a helper Rock, rock, rock Rock, rock Rock, rock Rock, rock Rock, rock, rock Rock, rock, rock Yeah, they'll beat with their shit, zombie T.» Você não, você não, vai Nó só a braba Eu te, eu te pego de frente DJ Pega de lado, toma-se Toma sequencia de Vapu 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 They tell me you're so awful I say I'll turn red They let me lied to them and don't feel like they do this long Thank you so much to me I'm nice to judge get me Serped on a silver platter Ei, tudo bem? Como tá? Ei, meus faixas tá querendo te botar Pra sentar Eu vou dar curso Quando A tropa da coronel É rajado de goque, ela joga na cara De trem abusado, ligando pra nada PTZ que te come, te deixa molhada Te dá uma sarra Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, bandido, bandido Espirro lança, cachorro da barra Espirro lança, quem tá afim de danar Espirro lança Nós dois pra lado, dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amor, eu sinto a furia do meu amassu De lado Desce rebolando, teu corpo na minha Vai te preparando, toda me excitando, hoje eu tô gostando, só vem rebolando Peraí, peraí, muda o ritmo aí, pau Vai te preparando, toda me excitando, hoje eu tô gostando, só vem rebolando Vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando Desce rebolando, desce rebolando Desce rebolando Paz Lê Gonzaga, sarra, minha loco, fuzil na bro Jaga, joga, joga, joga Doçados, o sabe muito bem, que eu gosto desse safado de mochila e de radim Com o cabelo despassado e pra ele nós vai embaixo Nós, nós, nós vai embaixo, pro barca nós vai embaixo Nós vai embaixo, que eu sabe muito bem, que eu gosto desse lombado Tô de mochila de radim, com o cabelo despassado e pra ele nós vai embaixo Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente 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 Leite quente